Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. O seu vídeo já vai começar, mas por favor, antes de começar, deixe o seu like e se inscreve no canal. Isso é muito importante para nós, porque estamos fazendo esses vídeos com muito carinho para vocês. Muito obrigado! 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 Obrigado. Obrigado.